E de seu mané chorando Com saudade da Maria Trabalhou bem Genival, um diretor famoso chamado Lulu de Barros. O diretor perguntou, quem sabe tocar violão aí? Eu falei, eu. Eu menti, evidentemente. Tem uma música do Caymmi que é um acorde só. Uma, blum, quando quebra na praia, blum, é bonito, é bonito, blum, blum, blum. É o mesmo acorde. Ele falou, tá bom, toca isso aí. Comecei enganando o velho Lulu. E de seu mané chorando Com saudade da Maria